Conseguiu consertar o país e depois da Inquisição ele foi para a Grécia e Salônica e de lá então é que veio minha família. A origem do meu nome é de origem espanhola, Abravanel é espanhol, o cenoura é o dom, que ele ganhou o título com os reis Isabel e Felipe Isabel de Espanha, é Fernando Isabel de Espanha, depois ele foi, quando o rei ofereceu para o Isaac Abravanel, ofereceu que ele ficasse na Espanha e ele ficasse com as mordomias e na corte espanhola, mas que o povo judaico fosse embora, disse não, eu também vou junto com o povo e foi junto com o povo para a Grécia, para a Salônica, onde nasceu meu avô, meu pai e eu vim para o Brasil, nasci no Brasil. Senhor João, o PT disse que seria mais uma promoção do senhor como foi feito também nas eleições para prefeito, o senhor lhe dizia? Mas eu acho que a esta altura dos acontecimentos seria muita leviandade minha, seria muita infatilidade minha, transformar o país, da forma como ele está sendo transformado, para ser uma brincadeira minha ou uma publicidade minha, o PT pode dizer o que achar que deve dizer, evidentemente na hora que eu entrar nas eleições, muita coisa vai ser dita sobre mim, mas isso não é verdade, não teria cabimento, eu sou uma pessoa de responsabilidade e não iria brincar num momento tão importante como esse. Eu digo, eu circulo uma informação hoje de que haveria uma negociação adiantada entre o senhor e o PL para que o senhor fosse o vice da chapa do candidato a FIFI, existe realmente algo disso? O FIFI declarou que ele não aceitaria ser vice, eu estou declarando aqui que é uma posição muito bonita, mas eu não tenho necessidade de ser vice, eu como vice eu não vou dar nenhuma contribuição para a sociedade. Qual é a sua motivação para entrar na política? O que o senhor pode fazer pelo país? O que eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso usar da minha experiência, eu posso usar da minha inteligência, eu posso usar da minha sensatez, eu posso usar da minha justiça, eu posso usar da minha honestidade, para com um bom assessoramento resolver ou tentar resolver os problemas graves desse país. O senhor teria o apoio do presidente José Sarney nessa candidatura? Não sei, eu não sei se eu teria o apoio do presidente José Sarney, mas eu já disse na última vez, repito agora, um nome como o meu, não está necessitando de um apoio, nem está necessitando de tempo para ganhar a eleição, para perder a eleição. Eu hoje, eu hoje, eu hoje, eu hoje tenho um apoio popular, que foi conseguido através da minha conduta, através dos meus anos de trabalho. Agora, apoio do presidente Sarney, apoio de quem, de qualquer político, é, para mim, não somaria e também não diminuiria. O senhor procurou o apoio do empresário Antônio Hermínio? O apoio de ninguém, eu não saí da minha condição ainda de artista e de empresário, porque seria colocar a carruagem na frente dos bois. Eu continuo levando a minha vida normal, vocês têm acompanhado esses dias todos a minha vida, na porta da minha casa e aqui no SBT, e a minha vida continua normal e a parte política está sendo, está sendo conduzida pelas pessoas que me colocaram nesta, nesta parte política. Inclusive, o contato com os pequenos partidos. A vitória do Avaliliano? Não sei, acreditar na vitória de A ou de B, eu já disse a vocês, é, 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 é um pouco difícil, é um pouco difícil a gente predizer alguma coisa, não, 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 é qualquer coisa palpite. O senhor deve fazer um bom planejamento amanhã na TV? Hum, não devo fazer, não devo, não há uma razão para fazer, as coisas estão, as coisas estão da mesma forma, qualquer pronunciamento meu amanhã, não vai, não vai adiantar nada. Se as coisas se modificarem, aí é possível que eu faça um pronunciamento, mas até o presente momento, até mesmo esse pronunciamento que eu estou dando a vocês, não tem valor nenhum. As coisas continuam exatamente como estavam no domingo passado. Mas nem há respeito da intenção? Não sei, faltam alguns dias para a eleição, eu não sei o que você chama de decisiva, é, no momento em que, no momento em que o problema for solucionado, aí a gente vai ver se é ou não decisivo. Existe alguma legenda que o senhor repudie, ou seja, por esse partido eu não saio candidato? Não, eu não posso dizer a você se existe uma legenda que eu repudie, porque eu não conheço as legendas, eu não conheço quem estão por trás das legendas. É por esse motivo que, quando eu preciso de um advogado trabalhista, eu procuro o melhor advogado trabalhista. Quando eu preciso de um médico, eu procuro o melhor médico para tratar da minha doença. Quem está tratando da minha parte política são dois homens que são conceituados, que conhecem política, que são os mesmos homens que me ofereceram o PFL, o Edson Lobão e o Hugo Napoleão. Eles são as pessoas que estão me assessorando politicamente, eles têm capacidade, até pelos anos que têm na política, de me apresentar o problema e me apresentar as alternativas, as opções, e eu tenho a intuição, eu tenho alguma coisa que sempre foi minha, que aqui é a razão do meu sucesso, para dizer, esse é o caminho que eu vou seguir. Você tem falado da intenção do candidato Ronaldo Caiado de ceder a legenda dele para a candidatura do senhor? É o meu, é o meu. Se posso dizer a você se eu estarei disposto ou não, se o Caiado tiver essa intenção, ele deverá conversar com o Edson Lobão. Seria um confronto entre o homem e os partidos, caso ele confunde o senhor contra o PM? Não, eu não coloco assim, eu não coloco em termos de confronto. Seria a contribuição que eu poderia prestar ao meu país e ao meu povo. Edson Lobão, como nós sabemos, é um dos maiores amigos do presidente Sarney. Isso significa que o presidente Sarney está apoiando a sua candidatura? Isso você está dizendo. Eu acho que ser amigo não quer dizer que, porque eu sou amigo do Luciano, porque eu sou amigo do Roque, eu tenha que seguir a orientação do Roque ou do Luciano. Eu também tenho muitos amigos, certo? Todos os candidatos podem não ser meus amigos, mas são pessoas que se dão bem comigo. Todos eles foram entrevistados aqui pelo meu programa, todos conversaram comigo, alguns estiveram na minha casa, mas não quer dizer que por essa razão eu vá apoiar um ou outro. Atualmente o Silvio Santos nem é candidato ainda, ele quer ser candidato, mas não é candidato. O senhor prevê que isso se resolve? Não tem uma ideia. Mas vai ficar muito perto da eleição. Não faz mal, no momento em que se apresentar. Você é candidato? Ok, então sou candidato. Começa amanhã, começo hoje. Mas o senhor não acha que isso revela uma fragilidade muito grande da democracia no Brasil? Quer dizer, há poucas semanas da eleição o senhor se lançar para concorrer sem um partido, sem um programa? Não, não é uma fragilidade. O que é a democracia? A democracia é dar direitos iguais a todos os cidadãos. Se o cidadão resolver fazer a minha campanha para presidente para daqui a 10 anos, eu tenho esse direito. Até porque se a democracia não estivesse tão evoluída como está, se nós não tivéssemos os meios de comunicação, nós iríamos fazer política como se fazia antigamente, de bairro em bairro, de cidade em cidade, de município em município. Hoje nós temos a imprensa e nós temos a televisão que nos permite dizer as nossas ideias, que nos permite revelar o nosso íntimo até em dois ou três minutos, ou em dois ou três dias. Em 15 segundos? Em 15 segundos, por que não? Em 15 segundos, e depois eu não sou um político que estou entrando agora na política, eu sou um cidadão que o povo conhece que pode ou não confiar em mim, através do meu trabalho, através da minha conduta. Não vai ser 10 dias ou 5 dias que vão mudar o Silvio Santos. O Silvio Santos é o que é nesses anos todos. Quer dizer, quem tem um julgamento a respeito do Silvio Santos já fez esse julgamento. Não vai ser 10 ou 15 dias, ou 5 dias, ou 2 dias que vão modificar o Silvio Santos. Obrigado.